A utilização dos equipamentos de georreferenciação para melhorar a coordenação no terreno é uma das novidades para a época de incêndios que se avizinha e que foi destacada pelo Governador Civil de Viseu, Miguel Genstal, durante a apresentação do dispositivo para o distrito. No total, são 32 as corporações que beneficiaram dos novos equipamentos, que incluem centrais telefónicas, computadores, ecras, plasmas e sistemas GPS para as viaturas de combate aos incêndios. Estes novos equipamentos, segundo o Governador Civil, permitem uma resposta mais eficaz porque os bombeiros sabem quais e onde estão dispostos os meios e também asseguram a segurança dos próprios homens da paz. Este ano, como sabem, foram distribuídas por todas as corporações de bombeiros no distrito sistemas de georreferenciação que permitem a cada momento saber onde é que estão os meios, onde é que estão os bombeiros, para de forma mais rápida os poder acionar para chegar mais rapidamente ao teatro de fogo, digamos assim, mas também para permitir melhores condições de segurança para os nossos bombeiros. De acordo com Miguel Genestal, o dispositivo disponibilizado para a época de incêndios está adequado à realidade, tendo também em conta as previsões para este ano. O Governador Civil lembrou que fruto do inverno chuvoso, a maior preocupação centra-se no fato de existir muita matéria combustível na floresta. Tendo sido este, um inverno muito prolongado, muito chuvoso, que por esse motivo vamos ter um ano mais tranquilo, nada de mais errado e nada de mais contrário. Nós sabemos que as nossas florestas, fruto justamente disso, estão pejadas, cheias de naturalmente muitos resíduos, de muita vegetação. Isso é um perigo de muita matéria combustível e isso é uma preocupação adicional. O facto de muita gente persistir em não fazer a limpeza da sua floresta e se alguém não faz a limpeza da sua mata, coloca em risco os outros que à volta fazem esse trabalho. A floresta representa 40% da área do distrito, um dos que tem maior densidade florestal. O pinheiro bravo, o eucalipto, o carvalho e o castanheiro são as principais espécies. A floresta aqui no distrito de Viseu, como já foi dito, ocupa 40% do território, 40% do território e é naturalmente uma mais-valia não só ambiental, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista económico, que nos importa a todo preservar, para o que eu estando a preservar. Estamos seguramente a dar um contributo para olharmos para o futuro com maior confiança. César Fonseca, comandante distrital das operações de socorro, lembrou que independentemente do número de incêndios, o dispositivo está pronto a intervir. No distrito de Viseu é exatamente igual ao de 2009. Há seis meios aéreos, dois aéreos ligeiros, um médio, um pesado e dois aviões ligeiros. No ano passado, e de acordo com os dados da Autoridade Florestal Nacional, arderam no distrito de Viseu 8.592.000 hectares, tendo-se registrado 3.085 ocorrências. O ano de 2005 foi o de maior flagelo no que diz respeito a fogos florestais, com os dados a indicarem mais de 30.000 hectares de área ardida. O ano de 2008 foi o ano mais calmo, quer no número de ocorrências, quer na dimensão da área ardida.